Você sabe o que é RFID e como começar a trabalhar com essa tecnologia? O RFID é uma tecnologia que utiliza a radiofrequência para fazer o rastreamento e a identificação de objetos, animais ou até pessoas. Ele funciona com tags que possuem informações gravadas dentro delas e leitoras que acabam emitindo sinal de radiofrequência, ativando a tag e conseguindo pegar as informações. Esses aqui são exemplos de leitoras e com essa tecnologia você consegue fazer, por exemplo, um inventário extremamente inteligente, conseguir fazer um abastecimento automático para esse inventário, ter um controle muito preciso do que entra e do que sai dentro do seu inventário, dentro da sua empresa, para gestão de objetos ou para gestão de pessoas. Se você se interessa por essa tecnologia e tem interesse em trabalhar com RFID, se tornar um integrador, a Via Onda está promovendo um curso com ênfase em te mostrar como utilizar as antenas, as leitoras e como aplicar essa tecnologia. Quer se tornar um integrador Via Onda ou conhecer os equipamentos que podem tornar o seu negócio mais inteligente e eficiente? Bande um e-mail para tecnologia.viaondarfid.com.br e entenda como se tornar um especialista nessa tecnologia. Agora deixa aqui nos comentários aonde você utilizaria RFID.